Bom, chegou aquele momento pra você tirar aquelas dúvidas. Ai, tá com o cabelo de um jeito que você não curte muito, a cor ou o aspecto. Fica sossegado, porque neste momento a gente tem o Alô Silvio. Então, chegou o momento muito especial. Agora eu quero ver quem são as pessoas que mandaram o vídeo pra gente. E vai participar comigo aqui no nosso Alô Silvio. Deixa eu ver quem é a primeira, pode soltar. Oi Silvio, tudo bem? Olha, é o seguinte, eu quero me livrar de vez da escova progressiva. Mas, esses fris que ficam no cabelo me incomodam muito. Você tem alguma dica que eu possa fazer pra eliminar esses fris e esquecer de vez da progressiva? Obrigada. Não, não tenho uma dica não, eu tenho duas pra você, tá bom? Primeira dica, pra se livrar da progressiva, nada melhor do que um bom corte de cabelo. Então, você vai ter que ir cortando o cabelo a cada dois meses. A princípio, vai ter que cortar um pouquinho mais, tá bom? Pra sair logo essas pontas que acabam ficando mais alisadas. E depois, com relação ao fris, vou explicar por que que eles acontecem. O fris é o seguinte, é um fio que tá totalmente pesado e liso. Aí, aquele novinho que tá começando a crescer, aí fica espetadinho. Primeira dica, um bom óleo de argã, um bom óleo de ojom, hidratação, pra que ele fique macio, com a fibra fechada e misture com os demais, tá ok? Obrigado pela sua pergunta. Tem mais alguma? Então, Silvio, meu cabelo é preto e eu fiz uma descoloração já faz algum tempo pra fazer umas luzes vermelhas nele, né? E agora, meu cabelo tá assim, fraco, bem sensível mesmo, tão frágil, caiu bastante. Agora que tá dando uma melhorada, então, eu tô fazendo hidratação, passando óleo de coco, mas eu não tô vendo, assim, um resultado que eu esperava, né? Então, gostaria de saber qual a dica que você me dá. Ó, beijo pra você. Ó, que lindo. Obrigado, Marlene, obrigado pelo seu beijo. Pois bem, amiga, sempre que você for fazer uma descoloração, eu sempre recomendo, comece variando o frio com o oxidante mais fraco, tipo 20 volumes, tá bom? Pra não agredir tanto o cabelo e correr esse risco que você acabou de dizer que tá fraquinho, tá quebrando o cabelo. Pois bem, aconteceu, agora não adianta mais reclamar. Química não derruba cabelo, tá? Aconteceu alguma coisa, porque pode ser uma incompatibilidade que você tinha no seu cabelo devido a uma outra base que você tivesse passado algum mês atrás, sei lá. Enfim, então é incompatibilidade química. Agora, o ideal é você hidratar bastante o cabelo. Você tá usando óleo de coco, isso aí tá certíssimo, pode continuar. Agora, lembre-se, o tratamento é como um remédio, ele tem um período pra fazer o resultado aparecer, ficar com a fibra mais forte, né? Surgiu o efeito. Então, continue tratando. Eu colocaria junto com esse tratamento um pouquinho de proteína. Então, procure numa farmácia ou na perfumaria proteína hidrolisada e aplica no cabelo, com o cabelo lavado, limpo. Aplica uma vez por semana, pra ele ficar forte e resistente, tá bom? Obrigado pela participação. Tem mais alguma pergunta? Oi, Silvio, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Augusto, eu sou cabeleireiro. Gostaria de saber quais são os tipos de tesoura que existem e pra que servem. Augusto, obrigado, um colega de profissão. Bom, vou responder a sua pergunta, mas eu preparei aqui uma bancada e vou mostrar pra você várias tesouras. Na verdade, assim, existem milhares, dezenas de tesouras. Como, por exemplo, corte masculino. Eu recomendo sempre as tesouras de 5 ou 7 polegadas. Essa vermelha que tá aqui. Por quê? Porque no corte masculino, você trabalha com pente livre, aquele famoso pente batido, que é um pente mais livre. Vai cortando, mais ou menos assim, ó. Vou mostrar aqui, ó. Como se fosse um homem. Então, você vai trabalhando com pente mais livre, ó. E aí, vai cortando o fio e a tesoura, obviamente, precisa ser maior. No caso de você fazer cortes femininos, aqueles bem desfiados, aquele bem esculpido, aqueles... O chamado corte pixel, você deve utilizar uma tesoura de 3 a 4 polegadas. A tesoura menor. Por quê? Ela vai dar uma degrafilada melhor no fio, dá uma precisão maior e também facilita pro nosso dia a dia, tá ok? Então, as tesouras menores. Essa daqui é uma tesoura a fio navalha, tá ok? No corte que eu mostrei agora há pouco, no caso do corte masculino, fio a laser ou double face. O que que é double face, Augusto? Um lado tem laser, outro lado tem fio navalha. Então, você corta e desfia simultaneamente. Exemplo. Essa daqui é pra cortes femininos e cortes longos, tá ok? Aquele cabelo desfiadão, aquele cabelo selvagem, pigma leão. Aí você vai fazer o seguinte, como ela tem um fio de navalha, você somente... Isso faz com o cabelo molhado. Então, você encosta aqui no cabelo, ó. Ela é uma navalha, ó. Encostou, ela já sai, ó. Ela corta muito. E você consegue um desconectado bastante... De bastante movimento, desconectado bonito no cabelo. Outra dica são as tesouras pra debastar. Aquelas tesouras de dente. Ela é muito indicada para cabelos masculinos ou até mesmo os cabelos femininos. Pra quando você quer tirar aquelas marcas, aquele efeito do curtinho, aquela nuca bonita, desenhada. Aí você usa essa tesoura de dente pra mastigar os fiozinhos, tirar aquela marca e dar um efeito muito bacana pro seu cabelo e pras suas criações. Obrigado pela participação aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. E você que tá assistindo a gente também agora, aproveita. Manda um vídeo pra gente com o celular deitadinho. Mande um vídeo. E quem sabe, semana que vem, não é você que tá aqui na nossa tela do Sempre Bela, tá bom?